Agradecemos a presença de todos, a sessão solene para a entrega do certificado de qualidade de serviços comercial, comerciais comércio nota 10. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 61.4, o HF Digital, 12 da TV Acabonete, na internet, através do site www.jacarei.sp.leg.br e também no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. Vamos nominar as autoridades que compõem a mesa diretora dos trabalhos. Preside esta sessão solene a excelentíssima vereadora Lucimar Ponciano, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Representando o prefeito municipal, o doutor Isaías José de Santana, o vice-prefeito Edgar Sasaki. Também o autor do decreto que criou o certificado de qualidade dos serviços comerciais, comércio nota 10, vereador Fernando Daótico Original. Com a palavra a excelentíssima vereadora Lucimar Ponciano, para a abertura desta sessão solene. Boa noite a todos. Saudações à mesa aqui presente. Saudações aos vereadores aqui presentes. Paulinho do Esporte, Juarez Araújo, Arildo Batista, Valmir do Parque Meia Lua, Debal Sodré, doutora Márcia e Sônia Paz das Amizades. A todos os homenageados, a todos os familiares presentes, a todos os servidores a serviço nessa sessão solene. E a todos que nos acompanham também pelas redes sociais da TV Câmara, TV Pública da cidade e da Instituição Câmara Municipal de Jacareí, e declaro aberta a presente sessão solene. E convido a todos para que nós possamos entoar o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino de Jacareí. E a todos os homenageados, a todos os homenageados, a todos os homenageados, Câmara Municipal de Jacareí. Música Música Entrando eternamente nesse espreite, ao som do mar e à luz do céu profundo, com curas, ó Brasil, coroa da América, ilumina o sol do novo mundo. Luz é terra, mais carinho, que os risonhos lindos cantos têm mais cores. Luz é terra, mais carinho, que os risonhos têm mais cores. Música 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 A minha indicada é a Maria Aparecida, ela tem uma história interessante, que ela trabalhava na livraria da igreja, e ela recebeu, 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 e ela recebeu uma mensagem, que um dia, ela teria sua própria livraria, e perceba o seguinte, hoje, com 11 anos no comércio, eu posso dizer que essa empresária, ela é uma heroína, então eu quero aqui parabenizar a Maria Aparecida, né, pela livraria gospel. Bom, a nossa indicação, ela tem tudo a ver com o nosso momento, né, a cidade de Jacraí, é uma cidade que prosperou bastante, e o Osmar chegou aqui basicamente há 30 anos atrás, então, para nós é um exemplo de comerciante, que acreditou na cidade de Jacraí, está bem estabelecido, então, portanto, eu acho que é uma forma da gente premiar, né, da gente enaltecer aquelas pessoas que acreditam na cidade de Jacraí, então, por todo esse pioneirismo, por acreditar na cidade de Jacraí, é que nós indicamos a churrascaria do nosso amigo Osmar. Olha, para mim é uma satisfação enorme poder conceder esse certificado na categoria ouro para o Hotel Jacraí Palace, porque são 30 anos de história na nossa cidade, e é um hotel coordenado pela família Sestare, o serviço de qualidade, e isso ajuda muito no desenvolvimento da nossa cidade, por quê? Muitos trabalhadores vêm de fora para trabalhar nas empresas, no comércio aqui da nossa cidade, e procuram esse hotel que oferece, como eu disse anteriormente, um tratamento adequado, de excelência, no nosso município. Eu acho que a Maria Maria, né, Maria Bernadette, que é dona lá, é sair na rua e perguntar para todos aqui o que acham, né, ela, o restaurante dela fornece com qualidade, com respeito, a delicadeza, o respeito no lidar com alimento, o respeito também no acolher e tratar todo mundo, não tem igual. Com certeza não dá para, não dá outra nota, senão nota 10, né, começa nota 10. Maria Bernadette, parabéns. Maria Maria, parabéns. Eu indiquei o Centro de Análise Clínica de Jacraí, eu trabalhei mais ou menos durante 18 anos lá, e me deram, assim, uma grande oportunidade como bióloga, eu tive, assim, um conhecimento muito grande da área de análises clínicas, saí de lá em 2018, e eu sou muito grata pelas coisas que eu aprendi, pelas coisas que eu conheci dentro da área da saúde. Então, assim, eles me deram uma grande oportunidade. Então, nada mais justo do que eu prestar essa minha homenagem ao doutor João Lino, não é, e ao falecido, querido, amado, doutor José Ricardo. Indiquei o Mercadinho Tomazini, por ele ser um comércio bem tradicional em nossa cidade, ele é gerenciado pelo proprietário, o Paulino, é uma pessoa muito carismática, que a população gosta muito, ele tem um trabalho constante dentro do bairro do Parque Meia Lua, e está lá há mais de 24 anos. Paulino, que é uma pessoa que trabalhou muitos anos na Gates, uma pessoa muito querida, e por isso eu estou indicando o Mercadinho Tomazini, que é uma tradição na cidade de Jacaré. Eu indiquei a Vera, do Mercadinho Vera, lá do Jardim Paraíso, porque acompanho a trajetória de comerciante dela, já há bastante tempo no bairro, há mais de 25 anos, na verdade. Sempre levanta na madrugada para fazer o pãozinho, para vender aí para as pessoas, e a gente tem acompanhado isso muito de perto, Vera, porque eu sou o seu vizinho ali, e eu conheço da sua trajetória. Por isso que eu acho que você é merecedora dessa homenagem, Vera, pelo belíssimo trabalho que vocês prestam nos bairros, em toda a cidade chamada Nossa Jacareí. Parabéns a todos. Para mim é um prazer indicar aí o Mercado Família, da Ana, do Dinarte, Lindamar de Souza, meu amigo conhecido como Goiaba. O Mercado Família está há mais de 15 anos lá na cidade de Salvador, prestando um serviço de qualidade para aquela população. E mais do que isso, Márcio, ele, em diversas festas, como no final de ano, ele faz a doação de mercadorias para a população mais carente daquela área, e na área de esporte ainda tem o time do Fidel, onde ele incentiva o esporte para a molecada lá do Cidade de Salvador. O Rancho Mineiro está aí na nossa cidade há 24 anos, instalado ali na Avenida Avaréí. A gerência ali, quem toma conta de tudo, é a senhora Silvandra de Oliveira. E por várias vezes nós já estivemos ali no recinto, almoçamos já por diversas vezes. Então é um local muito agradável, uma refeição super agradável. Ela é detentora de alguns prêmios já também com respeito ao alimento que ela serve ali. Então, por esse motivo, desde 1994, instalada no município, por esse motivo eu estou indicando o Rancho Mineiro para receber essa homenagem. Eu, vereador Valmir, do Parque Minha Lua, indiquei o Mauri dos Santos para pegar o título nota 10, do comércio nota 10. Porque ele mora no Parque Minha Lua, tem comércio há 30 anos no Parque Minha Lua e representa todo o Parque Minha Lua e todos os comerciantes da cidade de Acaraí. Quero pedir desculpa aos outros comerciantes, porque nós podemos, cada vereador, indicar um comerciante por ano. Tá, desparabéns ao Mauri. E estamos lá, luta junto com todos os comerciantes da cidade de Acaraí. Eu solicitei que o SEJA indicasse, e eles indicaram para mim, o comércio comum de Acaraí, que existe há mais de 18 anos no município. E a gente sabe que ali a Maria Luciene, Nogueira e a sua família trabalham nesse sentido. A gente vê que é uma forma legal de a gente entender e gostar da matemática. Mas eu também vejo comprometimento, além da missão do trabalho da Luciene, também é a questão que ela também se preocupa em estar trazendo a família para dentro da escola. Então, a gente vê o trabalho dela, a dedicação, e ela também se preparou para poder acolher essa família. Então, a gente vê que é uma escola muito comprometida e muito necessária. Ok. Passaremos, neste momento, a entrega dos diplomas. A entrega dos diplomas será feita pela ordem do tempo de instalação dos comércios. convidamos o vereador Fernando da Ótica Original para entregar o certificado na categoria bronze à senhora Maria Aparecida Buarque de Jesus, da loja Rosa de Saron, que completa, nesta data, 11 anos de atividades no município. Atenção dos comércios, da loja Rosa de Saron, 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 da loja Rosa de Saron. Convidamos a vereadora doutora Márcia para entregar o certificado na categoria bronze e, pelos 13 anos de atividade no município, a Maria Bernadette dos Santos Arraes, do Maria Maria Restaurante e Lanchonete. Aplausos Convidamos o vice-prefeito Edgar Sasaki para fazer a entrega do certificado categoria bronze pelos 15 anos de atividades no município ao senhor Dinarte Lindomar de Souza, do Mercado Família. Aplausos O senhor Dinarte Lindomar foi indicado pelo vereador doutor Rodrigo Salomão. Pedimos a gentileza do vice-prefeito Edgar Sasaki, que, novamente, vamos entregar agora o certificado na categoria bronze pelos 19 anos de atividades no município, a senhora Silvanda de Oliveira, do restaurante Rancho Mineiro. Aplausos Chamamos agora a vereadora Lucimar Ponciano para entregar o certificado na categoria prata pelos 20 anos de atividades no município, a senhora Maria Luciene Nogueira, do Cumom Jacareí. Aplausos Aplausos Chamamos o vereador Paulinho do Esporte para entregar o certificado na categoria prata pelos 24 anos de atividades no município ao senhor Paulino Tomazini Júnior, do Mercadinho Tomazini Parque Meia Lua. Aplausos Aplausos Convidamos o vereador Juarez Araújo para entregar o certificado na categoria prata pelos 25 anos de atividades no município, a senhora Vera Lúcia Pereira Lima, do Mercadinho Vera. Aplausos 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 Convidamos o vereador Valmir do Parque Meia Lua para entregar o certificado na categoria ouro pelos 30 anos de atividades no município ao senhor Mauri de Souza, da loja Pôr do Sol Modas. Aplausos Convidamos o vereador Arildo Batista para entregar o certificado na categoria ouro pelos 31 anos de atividades no município ao senhor Osmar José Castanha, da churrascaria do Osmar. Aplausos Convidamos o vereador Aderbal Sodré. Para entregar o certificado na categoria ouro pelos 31 anos de atividades no município ao senhor André Matheus Sestari, do Jacareí Palace Hotel. Indicado pelo vereador Luiz Flávio. Aplausos 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 Convidamos a fazer uso da palavra o vereador Juarez Araújo, que foi escolhido pelos vereadores por também ser comerciante. Aplausos Aplausos Senhoras e senhores presidentes, senhor vice-prefeito Edgar Sazak, representando aqui o nosso executivo Isaías Santana, senhor vereador Fernando Daótica, é o autor do projeto que dá esse direito aí dos comerciantes que estarem sendo hoje homenageados aqui. Senhoras e senhores vereadores, público presente, principalmente as pessoas que estão sendo homenageadas hoje, as familiares que estão aqui presentes também, as pessoas que nos assistem agora através da TV Câmara, pela internet, boa noite a todos. É com muito prazer aqui que eu vou falar aqui umas duas horas, não, não sei que é tudo isso não, com relação aos comerciantes, né? Vou falar aqui em nome dos vereadores, fui escolhido para fazer essa pequena reflexão aqui, e eu também que sou, eu confesso que eu tive que passar, me falaram que eu sou comerciante, eu acabei de vender o meu comércio, Fernando, dois vereadores que eram comerciantes aqui. Mas eu entendo perfeitamente a situação de cada um de vocês, porque eu também me enquadro nesse grupo de comerciantes, que é um grupo tão sofrido, tem muitos que tem aí o seu estabelecimento próprio, o meu caso também era um estabelecimento próprio, mas que é uma luta muito árdua, não é? Porque é tanto imposto que aparece para a gente pagar, que eu vou te contar uma coisa, né? É difícil, tem hora que a gente coça a cabeça, ainda mais quando você tem que pagar o danado de um aluguel, a gente sabe que não é fácil. Eu aqui vou falar um pouco sobre a Vera também, que tem um comércio no meu bairro, quantas madrugadas que levanta para atender os clientes, desde o pãozinho ali da manhã, sem contar com o risco de assalto que a gente encontra, eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, e eu também já passei, quem que não passou? Então a gente arrisca a nossa própria vida e às vezes a troco de um, de uma pequena, um pequeno lucro que sobra, né? Muitos comerciantes vivem hoje apenas defendendo aí o pão de cada dia, tomara que não seja a situação de vocês hoje aqui que estão sendo homenageados, mas realmente é uma carreira aí muito sofrida, muitas vezes a gente trabalha para deixar tudo, é, do funcionário, né? Pagar para funcionário, pagar, chega ao final de ano, por exemplo, vocês sabem que tantos, tantos direitos é de quem trabalha e dever de quem, que é absurdo, a gente entende perfeitamente a situação e sem contar também que para manter um funcionário, não é fácil, os encargos do danado de um funcionário, os encargos acabam sendo quase que a mesma coisa do que você paga o salário para ele. Então é difícil essa jornada de comerciante, da qual eu também me enquadro, mas fico muito feliz e parabenizo, porque aqui foi citado um deles aqui que tem mais de 40 anos de comércio, como é o caso do, isso, do meu amigo ali do primeiro ano, que é irmão inclusive da, sempre vereadora Ana Lina, 40 e poucos anos, não é fácil, não é 45 dias, são 45 anos, e tantos outros aqui, como é o caso da Vera, já com mais de 25 anos lá no Jardim Paraíso, aonde eu moro também e tive ali um comércio por, acho que uns 15 anos eu fiquei ali, mas a minha vida também foi sempre assim, eu trabalhei durante a minha vida de 56 anos, só um ano e pouquinho fechado, e fora isso foi tudo comercializando, seja ele autônomo, alguma coisa de sentido, a última foi uma empresa mesmo de verdade, que era um material de construção, e graças a Deus foi um ramo muito bom, mas eu não consegui dar conta das duas coisas, lá e cá, porque a gente é eleito para representar o povo aqui, e não é justo que eu ficasse um pouquinho lá e um pouquinho aqui, e aí manter funcionário, muitas vezes, quando o dono não está por perto, não é uma boa coisa também, todos nós sabemos disso, acho que o dono tem que estar ali por perto, ali observando, vigiando, para que as coisas caminhem de um jeito mais correto, que, como eu disse, o lucro já é tão pouco, e às vezes, dependendo da mão, ou seja, da mão de que você deixa, não é uma mão confiável, igual se tivesse na mão do próprio dono, ou na mão, talvez, de um familiar, eu não tive esse familiar, nem uma pessoa assim que eu confiasse, então eu preferi estar aqui fazendo aquilo que o povo me elegeram para isso, que está de vereador, e deixei o comércio por enquanto, mas agradeço no fundo de coração a cada um de vocês, parabéns pela história de comerciante aí, de tantos anos, e sucesso nessa trajetória, vocês que são pessoas tão importantes, que empregam muita gente, a gente sabe disso, que é dali do trabalho de vocês, da empresa de vocês, que muitas famílias levam o pão de cada dia para a sua casa, então vocês estão de parabéns, viu gente, muito obrigado a todos, e parabéns pela homenagem de todas vocês, ela é perfeitamente merecedora, porque vocês são verdadeiros empresários da nossa cidade, batalhadores que merecem a sua homenagem, parabéns a todos e muito obrigado. Com a palavra agora o vereador Fernando da Ótica Original, autor do decreto legislativo que criou o certificado Comércio Nota 10. Boa noite, senhores vereadores, senhora presidente, nosso vice-prefeito Edgar Sazak, representando o prefeito aqui, obrigado de ter vindo, também o Jaime Fortes, representando aqui a Associação Comercial de Jacareí, o José Moreno, Secretaria de Desenvolvimento, quero agradecer também a todos e a todas presentes aqui nessa noite, saiba que para mim é uma satisfação poder estar aqui nessa casa também defendendo o comércio. Eu estava hoje fazendo uma análise do balanço geral da questão da atuação do comerciante, não só no município, mas como também na nação. Perceba que hoje o comércio e serviços, enfim, o varejo, ele emprega aproximadamente 10 milhões de pessoas no Brasil. Isso são empregos diretos. Imagina os empregos indiretos. Isso também é o quê? São números formais. Imagina também os números informais. E percebam o seguinte, que em Jacareí, hoje, a representatividade do comércio, ela representa mais de 50% do posto de trabalho no nosso município. Eu tenho dito aqui nessa casa que nós precisamos fortalecer o comércio na nossa cidade. A nossa luta aqui, não só a minha luta, mas como a luta de todos os vereadores e vereadoras, é o quê? É promover para que Jacareí tenha um consumo interno. Promover para que Jacareí possa prestigiar Jacareí. Perceba que quanto mais forte o comércio for na nossa cidade, mais nós teremos postos de trabalho no município. E mais a cidade arrecada em postos para oferecer melhorias para as famílias de Jacareí. Agora perceba o seguinte, que eu estou no comércio há 24 anos. Isso no varejo. Saí do atacado e fui para o varejo. Na verdade, eu nasci no comércio, porque o meu pai já veio dessa linha. E eu me recordo que eu sou comerciante daquela época que se alugava telefone. Hoje você tem um smartphone na sua mão. E eu me recordo que o primeiro comércio que nós montamos há 24 anos atrás, na rua Barão de Jacareí, o aluguel do telefone, Edgar Sazak, era muito caro. Era difícil de pagar o aluguel do telefone. Existia um pessoal que vivia de aluguéis de telefone. Então, o que eu fazia? Eu saía da minha loja e ia fazer os pedidos para os fornecedores, lá no orelhão da esquina, porque eu não tinha o dinheiro para alugar um telefone. E as coisas foram melhorando, lógico, foi um desafio muito grande. E depois, eu fui também, vamos dizer assim, fazer um papel de camelô, vender óculos de sol na praia. Então, foi uma luta muito grande. Mas eu acredito que cada um dos comerciantes aqui nessa noite tem uma história por trás do seu comércio. Tem a história do primeiro balcão, tem a história das instalações, tem a história dos funcionários, tem a história que muitas das vezes o comerciante sai da sua casa com o farol baixo, vamos dizer assim, sai naquele momento de luta, ele fala, puxa vida, vou ter que enfrentar um dia. Mas aí, quando o cliente chega, ele está sorrindo, ele está ali atendendo o cliente, porque ele tem que fazer a produtividade do dia a dia. Então, perceba o seguinte, que hoje o comércio no Brasil, comércio e serviço, movimenta quase 55% do PIB brasileiro. Imagina a força que nós somos numa nação. Imagina um país sem comércio. É por isso que nós precisamos fortalecer a cada um, a cada comerciante. E esse projeto é para fazer o quê? É para fazer uma conexão do comerciante com essa casa legislativa. Eu não sei se é o caso, mas já tivemos aqui anos onde nós fizemos a homenagem, vereador Paulinho do Esporte, onde o comerciante que foi homenageado não conhecia a Câmara Municipal. Teve a oportunidade de conhecer a Câmara Municipal. É muito importante essa ponte do comerciante com a Câmara Municipal. Então, o objetivo nosso aqui nessa noite é o quê? É homenagear vocês, é dizer que vocês podem contar com esta casa, é dizer que vocês são mais que vencedores. Perceba o seguinte, que a minha homenageada, eu chamo carinhosamente como Cida, da Rosa de Saron, ela hoje, nessa data, ela está fazendo 11 anos o comércio dela. Eu gostaria que ela ficasse em péssimo, por favor. Vamos aplaudir, não é? 11 anos hoje. Parabéns, viu? Parabéns. Então, com essa salva de palmas que é oferecida a ela, todos vocês merecem a homenagem nessa noite. Então, fica aqui o meu compromisso, que o quê? Eu, enquanto vereador nessa casa, sempre defenderei o comércio do nosso município. Eu acredito que, se nós tivermos, daqui para frente, governantes, eu digo até local, e o próprio governante atual, que volte os olhos para o comércio, porque o comércio necessita do quê? De coisas básicas, como, por exemplo, segurança. Precisamos de segurança no nosso município. O comércio carece disso. E essa é uma luta constante. Gente, quantos de nós aqui sofremos, por exemplo, arrombamentos nas nossas lojas? Quantos de nós, por exemplo, vamos fechar as nossas lojas? Quando a gente vai fechar, a gente é abordado num sequestro relâmpago. Então, perceba o seguinte, que nós temos muita missão à frente. Precisamos valorizar o comércio da nossa cidade, porque o comércio, reforço, é o que traz o maior número de postos de trabalho no nosso município. Sem contar, como já foi dito aqui pelo vereador Juarez Araújo, a questão, não é, Juarez? Final de ano, que é o momento onde o comerciante tem que pagar o décimo terceiro, onde ele vai fazer o balanço de tudo aquilo que aconteceu no ano, não é fácil. Realmente não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Vamos continuar, entendeu? Se sintam felizes nessa noite, porque vocês foram escolhidos, vamos dizer assim, a dedo, né? Por cada um dos vereadores aqui. Eu quero aqui agradecer e dizer que Deus abençoe vocês. Contem com esta casa, tá? Quero aqui também agradecer a todos os vereadores e vereadoras, a vereadora Sônia da Patas, a vereadora doutora Márcia, o vereador Aderbal Sodré, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, doutor Rodrigo Salomão também, vereador Arildo, vereador Juarez Araújo, vereador Paulinho de Esporte, a presidente da casa, a vereadora Lucimar Ponciano, que estão empenhados também em unir. Até, inclusive, numa frente de trabalho que nós temos, que é uma frente de trabalho em defesa do comércio. Nós vamos abrir essa frente de trabalho e eu quero contar com vocês, para que vocês venham para essa casa, para a gente poder discutir o comércio da nossa cidade. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Registramos a presença do vereador Rodrigo Salomão. Convidamos o vice-prefeito Edgar Sasaki para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar a minha amiga, Lucimar Ponciano, presidente dessa casa, e também cumprimentar o meu amigo Fernando, autor do projeto, do decreto legislativo, cumprimentar aqui também todos os novos vereadores aqui presentes, cumprimentar aqui familiares, funcionários, homenageados aqui hoje, e principalmente cumprimentar e parabenizar a todos vocês aqui homenageados, as suas empresas, sendo homenagem aqui hoje. Esqueci também de cumprimentar os funcionários da casa também. Bom, esqueci também, desculpa, cumprimentar aqui o Zé Moreno, que é diretor de agricultura, que representa o secretário de desenvolvimento econômico, Carlos Almagai, e também o meu amigo Jaime Fortes, que representa aqui, nesse ato, a Associação Comercial de Jacareí. Bom, eu fico muito feliz de estar presente aqui hoje, nessa homenagem, porque é o momento em que vocês são reconhecidos pela nossa cidade, reconhecidos pelos nossos vereadores, que tanto faz pela nossa cidade. Muitas vezes o vereador é criticado por fazer isso, por fazer uma homenagem, mas eu falo para vocês, se o vereador não faz essa homenagem, quem irá fazer essa homenagem? Quem irá reconhecer o trabalho de todos vocês? Vocês sabem que Jacareí hoje é tida como uma das melhores cidades para se investir. Na revista Exame, que saiu recentemente, Jacareí é a 46ª cidade do Brasil. Um país que tem mais de 5 mil cidades, Jacareí é a 46ª cidade. Tem que ter orgulho. Isso, eu tenho certeza que vocês, comerciantes que estão aqui sendo medalhas, descobriram cedo, tanto é que vocês vieram comerciantes Então, vocês realmente estão de parabéns por ter toda essa longevidade no comércio, por quê? Segundo a estatística, de cada, de 5 anos, aliás, de cada 10 empresas, sobrevive apenas uma em 5 anos. E vocês já passaram de décadas. Isso é importante, isso é o mérito de vocês, é o esforço de vocês também, de estarem nessa situação hoje. Empresas com mais de 40 anos aqui presentes, sendo homenageadas aqui hoje. E eu gostaria também de destacar o seguinte, durante essa semana, foi divulgado um trabalho, uma pesquisa feita pelo Instituto Federal de Jacareí, em que mostra que, como está o comércio de Jacareí. Por exemplo, como é que é a característica dos nossos consumidores? Onde esses consumidores compram? Se é aqui em Jacareí, se é nas cidades vizinhas, se é em São Paulo, tudo isso ficou bastante claro nessa pesquisa. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ver esses resultados, para que possam realmente melhorar o trabalho de vocês, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão esses dados muito importantes. Foram entrevistados mais de mil pessoas aqui em Jacareí, e trouxeram um resultado muito importante para o comércio em Jacareí. A Associação Comercial e o Sindicato também do Comércio estiveram presentes nessa divulgação, no caso, eles também têm essas informações, mas fica aqui essa informação para vocês. Usem dessas informações para que vocês, cada vez mais, possam melhorar o comércio na cidade. Então, nós ficamos aqui muito orgulhosos de estar homenageando vocês aqui hoje, de vocês terem sido homenageados e sintam-se honrados de vocês receberem essa homenagem da Câmara Municipal de Jacareí. Porque eu falo para vocês, existem muitos comerciantes de Jacareí, e vocês sendo homenageados, não é para qualquer um. Então, sintam-se honrados, realmente. E parabéns a todos, e boa noite. com a palavra agora, presidente da Câmara, vereadora Lucimar Ponciano. Boa noite a todos. Edgar Sazak, nosso vice-prefeito. Ao Fernando, vereador que promoveu essa solenidade da entrega do certificado de qualidade e serviço do comércio, nota 10. E saldo também a todos os nobres vereadores, aos homenageados. E também saldo a ex-vereadora Annalina, que presente na plenária, seja sempre bem-vinda. E os familiares e os homenageados também. Saldo também o doutor Jaime Fortes, representando aqui a Associação Comercial. E o José Moreno, acertei seu nome, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu quero saudar vocês, homenageados, guerreiros da cidade de Jacareí. Porque quando a gente vê a escolha do vereador, dos mercadinhos, aqui nós temos o mercadinho da família, Tomazine, e o mercadinho da Dona Vera, que sobrevivem dentro dessa crise financeira, mora no comércio nos diversos bairros do nosso município. E quem mora nos bairros distantes do nosso município, sabe o quão importante é ter esses pequenos comércios no nosso bairro. E o comércio é uma constante disputa de preço e de sobrevivência. Então, parabéns a vocês que fazem parte do bairro, né? Cada ponto de comércio. Eu quero também aqui saudar o comércio que nos dá prazer, nos dá sabor. aqui o Maria Mariá, o Rancho Mineiro, os Marcho Rascaria, que também a gente sabe pelo custo, a variação de preço a cada dia, o quanto vocês fazem. E vocês também mostram o quanto é importante o trabalho junto à família. A gente vê atrás de cada mercadinho, de cada ponto comercial, a gente vê a família. trabalhando ali e se progredindo. Aos acolhedores da cidade, aqui representando os hotéis, né? Aqui nós temos o Jacareí Palace Hotel e também, não deixa de ser acolhedor, o Centro de Análise Crínica de Jacareí, que acolhe todas as pessoas que vão lá com enfermidade. E nós sabemos o quanto é importante na formação de uma sociedade, na formação de uma cidade. Nós temos todas essas prestações de serviço. E aqui, representando todo o nosso comércio de lojas e produtos diversos, aqui nós temos a loja Pôr do Sol e a Rosa de Saron. O quanto é difícil ser um pequeno comércio diante da exportação que também chega no nosso município. Principalmente de roupas, vários preços, várias concorrências. E também aqui, representando o ensino particular do nosso município, a escola comum. e aí eu quero falar do Grupo Seja, que seja empreendedora em Jacareí. A gente só vai conseguir ter sucesso na vida ou fazer acontecer os nossos projetos quando uma pessoa acreditar conosco no nosso projeto. Eu conheci, tive o prazer de conhecer o grupo dessas mulheres guerreiras, aqui está a Patrícia que coordena. do Seja. E ali está o segredo da superação das crises porque elas buscam, não unidas, elas costumam falar que elas buscam juntas a solução. E elas já demonstram como a gente consegue valorizar o comércio de Jacareí. Entre elas, elas já sabem os serviços que cada uma presta. entre elas, elas já sabem aonde buscar esse serviço. E a nossa cidade só vai enriquecer cada vez mais quando a gente também aprender a buscar no nosso quintal a nossa subsistência. É isso que eu acredito que cada um de vocês, comerciantes, empresários, buscam, a subsistência. e a gente vai conseguir seguir no exemplo desse grupo que fez, que eu numerou dois anos, que se autoajudam e se autam, também demonstram, capacitam, buscam a formação e acho que é assim que a gente vai conseguir fazer crescer e valorizar o comércio de Jacareí. E aqui a gente lembrando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Nova nessa administração, e eles vêm demonstrando e assumindo esse grande desafio, que é promover fórum, que é unir o comércio, que é mostrar a realidade da nossa cidade. Nós temos tudo aqui em Jacareí. Muita gente talvez não saiba que a gente exporta para a Rússia e importa para a Rússia também. E a gente tem de tudo na nossa cidade. E o comércio, hoje, a gente vê nas pesquisas resultados de empregabilidade, o comércio, todo mês, ele está sendo comparado à vaga de emprego com as empresas da cidade. Então, o quanto é importante o comércio? O comércio é uma porta aberta para o desempregado, mas também é mantenedor dos empregados. Então, aqui a gente tem que cada vez mais valorizar o nosso comércio da cidade. E eu quero aqui lembrar que hoje eu tive numa palestra e estava lá o gestor do Pátio, o Leandro, ele ainda comentou assim, e aí vem uma força para o Seja, que só são mulheres empreendedoras. Tem uma pesquisa que fala se o Brasil reconhecer em nível de salário e também o nível do trabalho das mulheres, o PIB do Brasil chega a quase um bilhão. Isso salva a economia do nosso país. Então, está precisando mesmo que as mulheres se empoderem e mostrem para os homens como que se organiza. porque a mulher, quando o homem chega a ter sucesso profissional, ter sucesso no seu trabalho, é porque tem uma mulher lá que soube fazer economia. Então, aqui fica essa nossa reflexão para a Secretaria de Desenvolvimento do nosso município e também para cada um de nós de pensarmos em buscar uma sociedade justa, onde que se busque o reconhecimento salarial, porque vivemos uma sociedade capitalista e ninguém vive sem dinheiro, embora a nossa cidade precisa muito de solidariedade, de mais união, a gente sabe que tem muitos empregados na nossa cidade, mas a gente sabe que a gente, fazendo crescer o empreendedor, fazendo crescer o nosso comércio, a gente abre a porta para o emprego. Então, parabéns a todos os homenageados e que todo o comércio de Jacarei se sinta homenageado nesse dia. convidamos o senhor Maurício de Souza, que falará em nome de todos os estabelecimentos comerciais premiados nesta noite. eu fiz uma pequena colinha aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Em nome de todos os comerciantes, quero agradecer a presença do público, familiares, amigos e clientes. Agradeço a Deus por nos dar saúde e muita disposição, por fazermos uma das coisas que mais gostamos, acordar cedo e irmos para nossos comércios, onde temos o privilégio do contato diário com a população, nossos amigos do dia a dia. após três décadas atrás do balcão, trinta anos fazendo o que me dá prazer. Sei que escolhi a profissão correta, pois qual outra me daria a oportunidade de conhecer tanta gente, fazendo tantos amigos. Sei que o sentimento é igual entre todos, pois ser comerciante requer muita dedicação. não é fácil trabalhar cerca de doze horas, mas quando se gosta, vale a pena. Então, esse ano, eu fiz uma caminhada com o meu filho para Aparecida e durante o trajeto nós fomos aprendendo muitas coisas durante quatro dias. Então, a gente faz uma semelhança entre essas duas experiências, ser comerciante e fazer essa caminhada. No primeiro dia, a gente começa com aqueles passos mais lentos, porque sabe que a caminhada é longa. E durante o percurso, vai tendo as dificuldades, a gente vai tendo alguns tropeços, tem os amigos que vão nos acolhendo durante o caminho, mas ao longo da caminhada e ao longo dos anos de comércio, a gente vai adquirindo a experiência que a vida nos dá. Então, nós nos fortalecemos. E isso é graças às boas mercadorias que nós temos, às boas amizades que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, eu creio que hoje já crieiamos uma cidade forte como foi dito aqui, muito em causa, por causa dos comerciantes, porque os comerciantes estão ali, estão teimosos, eles persistem, persistem, persistem. Então, quero agradecer a vocês o convite e dizer que a gente não pode desistir. Vêm as dificuldades, mas a gente aprende com as dificuldades também. Obrigado. informamos aos telespectadores, internautas e pessoas presentes no plenário que as fotos dessa sessão estarão disponíveis no Facebook da Câmara e a sessão será reprisada pela TV Câmara em breve e também ficará à disposição no nosso site. pedimos aos homenageados, aos integrantes da mesa e aos vereadores presentes que ao final desta sessão permaneçam no plenário para as entrevistas e fotos oficiais. Com a palavra, excelentíssima vereadora Lucimar Ponciano para o encerramento desta sessão. agradeço mais uma vez a presença tem certeza de empregados que às vezes é mais que empregados são amigos, familiares, aqui as entidades que fizeram aqui presente e todos homenageados o grupo Seja Ana Lino ex-vereador todos os novos vereadores Edgar Sazaki e para vocês guerreiros do comércio a gente só tem um pensamento a refletir a vida é dura para quem é mole. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado esta presente sessão solene. aplausos aplausos Agradeço